O nosso pensamento era a vitória, mas pelo placar que se encontrava no momento, acho que empate foi muito também para a gente. O time enjoado do Barcelona veio para jogar, 3-6-1, depois veio todo para o ataque, depois se trancou, descia com muita velocidade, o aniversário que complicou a situação. Isso, a gente sabia que era um excelente equipe, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Eu acho que o jogo estava um a um, e o jogo estava ficando sobre o nosso controle até o momento, depois que eles fizeram o segundo gol, o time da gente relaxou um pouco e tomou um terceiro, mas é isso aí, é ter calma, tranquilidade, para que na próxima partida não aconteça mais isso. Ô, Denis, a gente percebeu que o empate foi na base da superação, na determinação, mas na parte técnica, faltou uma aproximação maior dos jogadores de meio campo para vocês ali, atacantes, para que as jogadas fossem criadas com mais exatidão, para que vocês concluíssem gol? Eu não digo que faltou, né, até porque os jogadores que estavam no campo, acho que o overall dá o máximo ali para ajudar a gente, né, mas às vezes as coisas não saem como a gente quer, que nem eu falei, acabou acontecendo o que aconteceu aí nesse segundo tempo, mas, que nem eu falei, é importante que conseguimos o empate aí, e vamos se preparar agora para a próxima partida. Tem que recuperar pontos agora fora de casa, né, na cabeça do jogador de Santa Cruz, esse pensamento para esse próximo jogo contra o Cuiabá. Sim, eu acho, até porque foram dois resultados em casa aí, que na nossa sombra precisamos de seis pontos, e só conseguimos dois, mas agora é trabalhar para a gente buscar esses quatro pontos em forma. Denis, existe alguma coordenação tática, uma conversa entre vocês mesmos lá dentro, quando vocês jogam com quatro atacantes, para saber quem vai para o campo, quem vai para o outro, e, enfim, sabendo a movimentação da equipe do Santa, dos jogadores de ataque? Sim, lógico, não só a gente lá dentro de campo, mas também com o professor, né, até porque os jogadores que entram já orientados pelo professor, o que deve fazer lá dentro de campo, né, e a gente ali fica revezando na hora de dar marcação, que pega o volante, quem desce com o lateral, para que a gente não seja surpreendido. Com relação ainda à equipe do Santa Cruz, está sendo difícil jogar no Arruda em alguns momentos, porque qualquer erro se transforma em uma grande vaia, em um grande levante da torcida, é uma pressão a mais para vocês nesse momento? A gente sabe que a torcida do Santa Cruz é isso aí, a gente fica um pouco triste, um pouco chateado, pelo que a gente vem apresentando aí, né, o que o time vem apresentando aí, né, nesses dois anos aí, eu acho que a torcida deveria incentivar mais um pouco, né, na hora que as coisas estão erradas, na hora que as coisas não estão do jeito que a gente quer, o apoio deles é a hora que a gente mais precisa deles, né, e eles sabem que quando eles apoiam a gente, o time cresce, o time vai para cima, é que vocês viram aí, e o comportamento deles era outro, quando o placar estava 3x1, quando eu fiz o segundo gol, foi totalmente diferente, eles começaram a empurrar e empurrar, e você vira, o nosso time foi totalmente outro, conseguimos um empate, e você acha que mais uns 5 minutos ali a gente fazia, a gente tinha virado. O esquema de jogo, o Danes Marcos está sendo outro, diferente, e foi o campeonato da Panamucana? Eu não digo diferente, né, até porque o Fabrício é um jogador mais diário do que ele, então eu procuro sair mais um pouco ali, para buscar essa bola de trás, né, mas ele fica revisando ali, estamos se entendendo bem. A marcação, como é o pecado do Santos no jogo de hoje? Eu acho que a gente vacilou um pouco ali, como eu falei, no segundo tempo, né, eu acho que o jogo estava ao longo, a gente tinha que ficar mais um pouco com a bola, tocar mais a bola ali, a gente estava toda hora querendo atacar, e estava acontecendo os contra-ataques, mas só no período da semana aí, nos treinamentos, para a gente não registra. Teoricamente, vocês estão em equipe experiente, mas parece que em algum momento do jogo, dá um apagão, dá um nervosismo, eu não sei o que é. Falta um pouco de atenção, às vezes, no time deles? Sim, como eu falei, a gente procura fazer o máximo para que a gente não erre, né, mas a gente é ser humano e acontece, às vezes é errado, as pessoas não saem como a gente quer, e acaba acontecendo o que aconteceu aí, mas é ter calma e tranquilidade para não acontecer mais isso. Me explica na tua comemoração, para que eu não me confundi. Ah, não, aquele gol ali foi para o irmão do Tininho, que ele tinha machucado o pé, o Tininho falou que se eu fizesse o gol, de um pé só para homenagear o irmão dele, eu homenageei na semana de semana. Eu fiz até essa pergunta ao Edson, quando saiu a tabela do brasileiro da Série C, o torcedor do Santa Cruz viu quatro jogos em Pernambuco, logo no começo do campeonato, e achou que o melhor momento para pontuar era esse. Você disputou 12 pontos e fez 6, você acha que foi pouco? Com certeza, até porque eu acho que dentro de casa a gente ia conseguir os 3 pontos nessas rodadas aí, foram 3 rodadas em casa, e só conseguimos fazer os 3, mas agora a gente tem que fazer por onde, é buscar esses 4 pontos aí que nós deixamos de ganhar. Gente, no outro jogo o Santa Cruz fez 3 pontos, ganhou o jogo, e esse jogo sai com um empate, você sentiu no vestiário agora, que o clima, mesmo sempre de um empate, foi melhor do que a vitória da semana passada ou não? Com certeza, até porque nós ganhamos o jogo lá, na última rodada, mas o time tem que ser um tempo, porque eu achei que foi até melhor do que a gente no final do jogo, então ficou uma vitória com um sabor de derrota, e hoje o empate foi com um sabor de vitória, apesar que o importante era os 3 pontos, mas pelo placar que se encontrava no momento, acho que ficou de bom tamanho. Mas o ambiente no vestiário, você sentiu os seus companheiros? Sim, com certeza, é bem melhor do que o outro mesmo. Isso é importante para o jogo lá fora do Santa Cruz na Série T, é ter um posicionamento muito melhor do que no Arruda, fez muito mais jogo fora do que em casa, você acredita que o Santa Cruz na Série C vai fazer dessa mesma forma, conseguiu os pontos atrás? Com certeza, até porque o campeonato começou agora, com o Lucas rodado aí pela frente, então a gente colocou os jogos aí para que a gente recupere esse vencimento. Esses 4 pontos que nós deixamos de ganhar aqui em casa, esses jogos de fora aí. O jogo lá fora, a pressão da torcida é bem menor, não há pressão da torcida, isso traz mais tranquilidade para você, isso faz com que o jogo apareça de forma mais evidente? Eu posso, faz parte também, mas eu acho que nós somos profissionais, eu acho que todos aqui estão acostumados a jogar com pressão, principalmente quem joga no Santa Cruz, com pressão ou não, a gente tem que estar sempre jogando futebol que a gente sabe jogar, entendeu? E, como eu falei, eu acho que não foi por causa da pressão que nós perdemos, nós empatamos esse jogo, isso é um pouquinho mais bem, entendeu? Porque aqui são todos profissionais, de alto nível, no meu modo de ver, então a gente tem que estar acostumado, e eu tenho certeza que não estou acostumado a jogar com pressão. Denis, você marcou seu quarto gol hoje, já assumiu a artilharia isolada do Campeonato Brasileiro, a ideia é repetir o sucesso do Pernambucano? Com certeza, eu sou atacante, e dependo de muitos, só que o meu primeiro objetivo aqui no Santa Cruz é o acesso, e, como eu falei, no Pernambucano, se tiver de mim a artilharia vai vir naturalmente. Você pareceu irritado ali, até aquele chute na trave, o terceiro gol lá do empate trouxe alívio que você esperava? Sim, até porque acho que naquela finalização, eu finalizei bem, eu bati, eu chapei cruzado no canto direito dele, quando ela passou por ele, praticamente já estava sendo empateado com o meu braço, quando ela pegou na trave, porque eu fiquei triste, mas eu me confiço no final.